Como por aí, estamos certos ou errados? Bom dia! Ô Larissa, bom dia, bom dia! Bom dia, Zé Melo e Ronaldo! Calma, Ronaldo! Calma, Ronaldo! Bom dia! Fervendo, Corinthians! Pois é, ontem os torcedores vieram aqui e fizeram esse protesto que a gente viu agora, hoje não, hoje tá mais tranquilo, os jogadores chegaram aqui, fizeram trabalho de condicionamento físico, estão fazendo as avaliações, eu conversei com alguns torcedores só pra posicionar o Ronaldo, até com relação a ele falou, pô, o Ronaldo ficou surpreso que esse protesto fosse direcionado ao Andrés, o que os torcedores disseram é o seguinte, a administração do Andrés foi ótima, mas a conta tá chegando agora e a conta tá alta demais, por isso que o foco do protesto também foi no Andrés. Como a gente pôde ver, foi um protesto 100% político, cobraram os jogadores, mas ninguém falou em contratação, ninguém xingou o Fábio Carelli, ninguém direcionou o protesto ao jogador nenhum, o protesto que a gente teve ontem aqui de 200 torcedores foi um protesto político. Bom, agora vamos falar de futebol, hoje tem a apresentação de um dos reforços do Timão pra essa nova temporada, o turco Kazin, ele por enquanto ainda não chegou aqui pra conversar com a gente, tá fazendo avaliação médica, eu conversei com o Valmir Cruz, que é o novo preparador físico do Corinthians, ele falou que o Kazin chegou numa boa condição física, assim como demais jogadores, boa parte do elenco do Timão chegou numa condição boa pra começar essa temporada de 2017. que também é agitada no ponto de vista dos bastidores, negociações. O Inter fez uma proposta ao Corinthians, além de levar o Wendel, que já tá praticamente acertado, falta só assinar, já tem se despedido dos jogadores, o Inter ofereceu o Anderson em troca do Guilherme, o volante Anderson em troca do atacante Guilherme. O Corinthians não se interessou, até porque tá contratando vários volantes, já tem o Gabriel na agulha, Felipe Bastos na agulha, Paulo não tá afim de um volante, e o Fábio Carilli conta com o Guilherme pra essa temporada de 2017, que como você viu, Larissa e Ronaldo, começou quente aqui no Timão, não é mesmo? Tá troca aí, Tupetinho, bom dia pra você.